A gente vai falar agora de uma investigação que gera muita especulação e também muita notícia em muitos estados do Brasil e o Maranhão está envolvido, porque prefeitos aqui do estado tiveram que prestar depoimento também por causa daquelas investigações de cobrança de propina no MEC. Aí eu volto a falar com a Valéria Cristina. Valéria, alguns prefeitos aqui do Maranhão tinham até denunciado mesmo o MEC sobre essa situação, não é? E agora, como é que foi essa fase? Pois é, olha só, a Comissão de Educação fez uma sessão no Senado para ouvir prefeitos maranhenses a respeito do esquema de pastores que pediam propina para facilitar o acesso de recursos do Ministério de Educação. A gente já falou sobre esse caso lá no Mais Maranhão, para quem quiser acompanhar pode até acessar o nosso site maismaranhão.com.br? Porque a gente falou que tudo isso começou, né, gente, depois que um prefeito aqui do Maranhão, o prefeito do município de Luiz Domingues, denunciou aí que um pastor havia solicitado, um pastor ligado aí ao gabinete paralelo do Ministério de Educação, havia pedido 15 mil reais aí para poder facilitar esses recursos do MEC, para liberar esses recursos, além disso, havia pedido também um quilo de ouro para ele, para que isso acontecesse. Então, essa denúncia ocorreu aí em alguns veículos de comunicação, né, nacional, o pastor fez essa, perdão, o prefeito fez essa denúncia, então começou todo esse procedimento de investigação. E aí, na sessão, gente, foram ouvidos quatro prefeitos do estado aqui do Maranhão, viu? Foram ouvidos o prefeito Gilberto Braga, que é o prefeito de Luiz Domingues, que fez essa denúncia, né, inicialmente. Foram ouvidos também o prefeito Hélder Aragão, prefeito de Anajatuba, o prefeito Júnior Garimpeiro, que é de Centro Novo, e também a prefeita Marlene Miranda, que é do município de Bom Lugar. Então, esses quatro prefeitos maranhenses, eles foram ouvidos aí em relação a essa investigação. É isso, gente. Essa investigação que nacionalmente já culminou, inclusive, com o afastamento, a exoneração mesmo do antigo ministro da Educação, até quando essas denúncias começaram e agora já tem um novo líder no ministério. Um caso que a gente vai continuar acompanhando e que nacionalmente o Maranhão foi citado por causa da denúncia inicial desse prefeito maranhense contra esse pastor que é denunciado por fazer parte de um que seria um gabinete paralelo aí dentro do Ministério da Educação, o que é completamente ilegal, o que é um forte indício de corrupção e por isso essas investigações seguem com prefeitos maranhenses que fizeram a denúncia sendo ouvidos também. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.